A cidade estava praticamente reconstruída e segura. O próximo passo de Neemias foi cuidar da organização civil e religiosa. Enquanto que os muros assegurariam proteção, a organização asseguraria identidade. Todos nós precisamos de proteção e segurança. E se quisermos, podemos encontrá-las em coisas ou pessoas que um dia terminarão. Mas a verdadeira proteção e o autêntico cuidado vem de Deus. Só Ele nos pode manter a salvo e confiantes em meio às tempestades da vida. Ele é o nosso muro indestrutível e nele encontramos a nossa verdadeira identidade. Filhos e filhas de Deus. Desfrute de um lindo dia hoje na companhia de Deus.